Fala aí rapaziada, tô aqui de volta a pedidos de vocês pra responder a grande questão, por que o Kaique Pro, por que o Gnomo e por que o Mezac não foram pra temporada de férias em Florianópolis, cara? O que é que aconteceu? O que é que houve com o Champions? O que é que houve com o Gnomo? E cara, cadê o Mezac que ele sumiu? Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo, fechou rapaziada? Então deixa um like aí pro Igão, cara, me ajuda a bater 45 mil. Se inscreva e ative as notificações e vamos lá, eu vou passar um pouco do que eu sei pra vocês e aí vocês tirem suas conclusões. Rapaziada, esqueça tudo, cara, eu trouxe aqui pra vocês hoje lá do site da Growth um combo que todo marombeiro queria ter por menos de 280 reais, cês tão maluco? Pega só, Whey Protein, diversos sabores, 1kg, não é 900g, 1kg, creatina monohidratada, melhor, é a mais bem aprovada do mercado, 250g e também Raze pré-treino, pré-treino aprovado por todos os atletas do Team Growth. Tudo isso aqui, utilizando o cupom ICA lá no site, cês vão pagar menos de 280 reais, é loucura, rapaziada. O cupom e o link tá aqui na descrição, dá uma passada lá, adiciona esses itens ao teu carrinho, usa o cupom ICA e pague um preço muito barato nesse kit bravo demais. Tamo junto. Pois bem, meus amigos, arroba culturismodecer lá no Instagram, não esqueçam, tá? Próxima semana voltamos com as lives aqui no canal, galera, já tem uma super novidade, um gigante da categoria Open vem bater um papo com a gente, vocês não perdem por esperar. Pessoal, é o seguinte, muita gente me questionando, cara, na verdade, desde dezembro que a galera me pergunta pelo Mezac, eu acho que às vezes a galera acha que eu sou pai do Mezac, de verdade. Eu recebi tanto direct perguntando do Mezac que eu já tava até, me digo, véi, será que os caras acham que eu vivo com o Mezac? Não tem como. E assim, galera, até onde eu sei, o Mezac ele voltou de São Paulo pra Recife pra tirar as férias, né, cara, de fim de ano. Vocês viram, o Renato passou um tempo lá com a família dele, né, os outros atletas passaram um tempo com suas famílias e o Mezac ele veio pra Pernambuco pra passar um tempo com a família dele, cara. Então eu acredito que até esse momento o Mezac ainda deve estar de férias. Agora com esse projeto aí da temporada de verão, né, lá em Florianópolis, eu não sei se ele vai pra São Paulo pelo menos por enquanto, né, cara? Vai fazer o que em São Paulo? Ficar só lá? Não faz muito sentido. Então eu acredito que ele só deve voltar quando acabar essa temporada de verão e quando a Max já tiver com seu CT ali em andamento, né? Por enquanto eu acho que ele deve estar se preparando aí, deve estar fazendo um off, alguma coisa nesse sentido e esperando, né, a oportunidade de viajar novamente pra São Paulo e o CT lá pra que eles possam produzir e possam cobrir as próximas competições do Mezac, né? Então o Mezac eu acho que é isso, cara. Eu não sei onde o Mezac tá. Eu acredito que ele ainda deve estar em Recife, né? Das últimas vezes que eu vi ele tava em Recife e ele não postou história nenhum hoje, ó. Então não tem nem como olhar. Pro Mezac eu acho que é isso. Eu acho que ele tá por aqui de férias. Talvez aí esse projeto de verão da Max não case muito com o Mezac aí. Ele vai ficar ali guardado um pouquinho de tempo até que depois ele volte. O Gnomo, cara, o Gnomo realmente eu não entendi. Eu pensei que o Gnomo fosse por quê? Porque o Gnomo ele tá muito bem condicionado, o Gnomo tá com um físico que em poucas semanas ele poderia competir, tá? Então eu não sei qual que é o planejamento pro Gnomo. Como ele tá em cima dessa preparação, eu acho até que possivelmente o Renato pode pegar um outro videomaker, manda aí pegar o Gnomo, fazer um vídeo ali onde ele estiver treinando na Aqua, não sei, lá no próprio Ironberg, alguma coisa assim e cobrir, né, um pouco dessa preparação dele no canal da Max Titânio, tá? Ele recém chegou em São Paulo pra morar, né, cara, alugou, apartamento, comprou, alguma coisa assim, não sei exatamente. Se eu não me engano, os pais dele devem estar morando com ele lá também. E eu acho que ele tá organizando a vida dele ali, né, cara? Tá organizando a vida dele ali em São Caetano, né, tá fazendo a preparação dele aí aos comandos do Correia e possivelmente ele possa ir pra Floripa algum tempo também, gerar um conteúdo lá com o Correia, com o Brandão, com o Rossi, com o Ramon, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu acredito que sim. Mas o fato dele ter chegado agora em São Paulo, tá se organizando, coisa e tal, eu acredito que pelo menos nesse momento não foi viável ele subir pra Florianópolis pra fazer essa temporada de verão não lá nesse momento não, beleza, galera? Então pro Gnome é isso aí que eu acho. Agora sobre o Kaique, cara, me impressionou a galera com dúvidas sobre o Kaique. Por quê? Porque o Kaique sequer voltou pro Brasil, rapaziada. O Kaique continua nos Estados Unidos, tá fazendo a preparação dele lá e deve competir o Arnold Classic Ohio. Se ele vai voltar depois do Arnold Classic Ohio, eu também não sei, tá? Isso aí eu não sei. Eu acredito que o Kaique vai querer fazer outras competições ao longo desse ano, né? Então, muito provavelmente, ele deve aí fazer o Arnold e aí se não vencer, deve selecionar uma outra competição pra que ele vença e pegue sua vaga, porque ele foi 15º no Olimpo, então automaticamente ele não tem a vaga garantida ainda. Ele vai precisar fazer mais uma competição, pelo menos mais uma, né? E eu acredito que ele deve querer fazer um Pittsburgh Pro da Vida, um New York Pro da Vida, essas competições aí que o Kaique tem vontade de competir. Ainda mais agora que ele mesmo falou que pegou um feedback com a arbitragem, foi dito pra ele que o desequilíbrio que ele trouxe no físico não significava muita coisa e de que ele teria todas as armas na mão pra corrigir esse físico aí e conseguir ótimos resultados, consequentemente voltando pro topo da categoria, tá galera? Isso foi o que o Kaique disse que pegou de feedback da arbitragem. Pô, tô gaguejando demais. Então, o Kaique não voltou pro Brasil, automaticamente ele não tem como ir pra Florianópolis e eu acredito que depois do Arnold Classic Ohio, ele pode até fazer um mini-off, vai depender da data das competições aí e fazer outras competições aí nos Estados Unidos mesmo em busca, né, de voltar ao top 6 do Olympia Men's Physique esse ano, beleza galera? Então é mais ou menos isso aí, cara. O Kaique continuou lá, o Gnomo acho que tá organizando a vida dele em São Paulo e o Mesaque tava de férias até então, possa ser que continue até que o CT da Max se resolva, tá? Então, é isso aí, cara. Comenta aí o que vocês acham. Vocês acham que seria da hora puxar o Kaique de volta? O Kaique eu acho que é foda, né, velho? Porque o Kaique não foi bem, com certeza ele deve tá querendo se provar, então deve querer competir bastante esse ano. Então não sei se ele tem vontade de voltar pro Brasil, mas caso a empresa pedisse, eu acho que ele voltaria, né? Até pra competir, quem sabe, uma vez aqui no Brasil com as competições que a Mansão Contest trouxe. Se eu não me engano, são três vagas, né, que a Mansão Contest vai dar pra Men's Physique aqui no Brasil. O Gnomo eu acho que seria legal, o Gnomo tá com shape passo, velho. Eu queria ver uma cobertura maior dessa preparação do Gnomo, adoraria. Gosto muito desse moleque, de verdade. E acho que ele tem um shape muito foda. E o Mezaki também, né, cara? O Mezaki tá se construindo, então seria muito legal ver cada etapa da construção do shape do Mezaki. Fechou, rapaziada? Então comenta aí o que vocês acham. Não esqueça de deixar um like, se inscrever. Tamo junto, é só o começo. E até o próximo vídeo.